Depois de ver tanta coisa esquisita no País das Maravilhas, a Alice se pergunta se eu não sou a mesma, a questão seguinte é quem sou eu no mundo? Esse é o ganan de quebra-cabeça. Meu convidado, o artista plástico e hippie internacional, Antônio Petikov, é um colecionador de quebra-cabeças. Da onde que vem esse fascínio, Petikov? Quando eu era pequeno, meu pai recebeu a umanaque, como chamava? A umanaque maisena. Tinha, além de palavra cruzada, tinha carta enigmática, lembra da carta enigmática? Charadas. Charadas. E em 69, eu estive em São Francisco e vi numa lojinha lá, os quebra-cabeças de madeira, então comprei. Aí eu comecei a comprar esse arquivo, depois em 75, eu morava em Milão, vinha na Praça da República, vi dois com muitos, então comecei a comprar. O seu fascínio é colecionar, quebra-cabeças ou resolver? É saber deles. Saber da complexidade, da lógica. Qual é o princípio? Porque a maioria deles, você tem que ter um olhar lá diferente, são ovos simples. Outra coisa, a maioria deles, se você ficar lá, você tem que parar de olhar e saber o que é e entender. A maioria é topologia, geometria básica, é muito interessante. Ou seja, você tem que ficar olhando para ele contemplativo. Se eu se forçar, eu vou resolver. Não, 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 força não. Existem dez famílias de quebra-cabeças, dez tipos. Quantos que você tem? Eu tenho de todas. São tipos, são peças que deslizam, tem os de arame, eu tenho... Arame é aquele que você tem que tirar, fazer e correr por um caminho que você não sabe qual é. Eu tenho algumas copas, o primeiro quebra-cabeça da história, que é o jarro, todo furado. Como é que você bebe de um jarro furado? Ah, como? Ah, não, spoiler. Se bem que eu sou péssimo, cara, minha agonia, a pessoa tentar e não saber, que é tão fácil, eu entrego logo. Mas são coisas muito interessantes, lógica básica. E grande parte deles, cara, está ali na cara. Quebra-cabeça não é aquele negócio de mil peças. Eu falo de objetos paradoxais, muitos objetos aparentemente impossíveis. Quando alguém entra na minha sala de tortura lá em casa, ali não tem nem mágica, nem sacanagem. O que que é a sala de tortura? Ah, onde além de ter seis mil jogos, quebra-cabeças, coisa muito interessante, tem a melhor parte da minha biblioteca. Note bem, eu não tenho uma casa própria, mas eu tenho uma biblioteca maravilhosa. Tem toda a história da matemática, paradoxos visuais, Lewis Carroll. Lewis Carroll foi um gênio absoluto. Foi o pai da matemática quântica, da psicanálise. Who are you? I don't know.